O que é isso que me aceita aqui, quem fala é o Killer X Bom galera, essa vez são três anos mais de um vídeo pra vocês E bom, eu estou aqui pra divulgar um dos três vídeos E o ID Fact Jones, mano, muito top mesmo E mano, eu não vou trazer uma série desse servidor Porque, mano, vocês podem evitar dar uma lagadinha no vídeo O meu celular não é bom, não é nada bom Então velho, não dá não, não dá certo pra gravar Mas quando eu tiver um celular bom Eu vou usar trazer uma série de fato Beleza, aqui é o Spaw Que é o Spawzinho Spawzinho Ali é o evento Bom, aqui é shopping É o shopping Ali não é nada, não é só uma azul mesmo Ali é o... Cadê? Eita, arroz Aqui é o Arena 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 Deixa eu ver aqui Caramba, eu botei isso Aqui é o Fatless Como vocês podem ver, galera, eu tenho uma... Como vocês podem ver, tem um kit também Aqui, ó Tem uns kits aqui, ó Daario Supremo Como youtuber, veterano, magnata e guerreiro Bom, eu tenho um kit youtuber aqui, mano É, mano, eu acho que eu boto aqui Deixa eu botar aqui Barra kill Barra kill Vou me matar aqui Pera aí Pera aí, deixa eu... Deixa eu ficar mais longe aqui Deixa eu ficar mais longe aqui Tá ligado Perto Quando eu nasci Eu não vou pegar o Exit Bom Barra kill Ah, errei Pera aí Barra kill Beleza Ah, sim Pronto Agora, bora botar aqui Barra Kit Youtuber Youtuber Como vocês podem ver, eu tô aqui com um kit youtuber Tem um monte de coisa aqui, mano E bom, como vocês podem ver, eu tenho uma facção aqui, mano Muito daora aqui O nome da facção é Rax Bom, eu sou o dono E não tem ninguém nessa facção Bom É Venham Venham jogar comigo Nesse servidor A gente vai tirar um PVP Se vocês quiserem entrar na minha facção Vocês têm que Passar os seus zap aí Para adicionar vocês em um grupo O grupo da minha facção E a gente se diverte aí, beleza Não vou trazer sério Porque vocês já sabem Que o celular trava demais Laga demais Block Strike Tá difícil gravar Porque tá lagando demais Depois dessa atualização Dessa última atualização aí Que veio bugada Piorou tudo Aí veio Acabou de atualizar O Block Strike Ainda tá do mesmo jeito, mano Mano Tava lisinho antes, mano Parece que eles É Aumentaram mais o gráfico Deixou o jogo Mais pesado, mano E ficou Muito pesado pra mim Então Eu acho que eu vou desistir Do Block Strike, mano Por um tempo Vou voltar Gravar vídeos de Minecraft, mano Vai ser difícil Tem um feedback bom Vocês apoiem Porque não é fácil pra Um cara que tem um celular ruim Então Espero que vocês apoiem E é nóis, mano Bom O servidor aqui Tem 20 lots Então entra aí, beleza? Pra gente jogar Loot N Por mim Bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de dar o like Se inscrever no canal Se você não é inscrito E é nóis Tamo junto Falou E fui Seus delícias Que me excitam Beijo no anjo Bom Bom